bomba se segura na cadeira porque saiu a possível data de lançamento da miui 13 e desgraça misericórdia e bora conferir comigo pai pessoal sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no tec alerta e levanta daquela plaquinha aí do eu já sabia porque saiu a possível data de lançamento da miui 13 tá saindo da xau no moto a mais nova novíssima interface do usuário da xau tudo começou quando big lee que é o novo integrante lá daquele grupo que a xau me montou para resolver os bugs da miui e chegou lá na rede social e divulgou né que tem muita gente reclamando sobre os bugs da miui etc e tal e ele falou que tudo vai se resolver assim que for lançada a nova versão da miui então já começou o hype os grupos do telegram não param e já provavelmente aí saiu essa data de lançamento da miui 13 que deve ser aí aproximadamente em agosto galera primeira quinzena de agosto deve ser lançada a miui 13 bom como essa informação veio de dentro lá de um cara que faz parte desse novo grupo de engenheiros da xau me o nível de verdade eu diria que é algo em torno aí de 99 porcento tá galera saiu do próprio cara então bora torcer eu sei que você já tá pistola aí vai lá nos comentários dizendo que nem recebeu a miui 12.5 ainda estou no limite mas pessoal olha só vai sair mesmo hein miui 13 possivelmente aí em agosto comemora porque vem muita coisa bacana por aí já vazaram alguns recursos um novo layout aí aqui dos ícones enfim já tá vazando muita coisa eu não trouxe para vocês antes para esperar sair essa notícia de lançamento da miui 13 tá pessoal então agora tô trazendo aqui é isso espero que vocês tenham gostado dessa notícia super rápida né como se fosse um plantão da miui 13 deixa o like se você gostou se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos qualquer novidade eu volto aqui correndo com esse drop rapidão da miui e da xau vou ficando por aqui e você fica até aqui fica alerta falou galera